Para preparar essa torta holandesa, eu vou usar um pacotinho de bolacha maisena, assim. E vou triturar no processador ou no liquidificador, essas bolachas, até obter uma farofinha bem fininha. A farofa fica assim, ó, bem fininha. Agora eu adiciono meia xícara de chá de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. E com as mãos, vou homogenizar, misturar bem, até formar uma espécie de areia úmida. Depois de bem misturadinho, olha a consistência, parece realmente uma areia molhada. Agora vamos colocar na forma. Numa forma de fundo removível de 22 cm de diâmetro, coloca toda a farofinha, porque a gente vai cobrir o fundo da forma, formando a base da nossa torta. Depois que distribui, é só ir pressionando com a palma da mão para ficar bem compacto. Com a ajuda de um copo, podemos pressionar a base para ela ficar bem compacta. Vamos usar um pacotinho de bolacha Calypso para a montagem da lateral da torta. A parte de chocolate tem que ficar voltada para fora. E aí a gente apoia aqui, ó, na base da torta. Uma do ladinho da outra. Agora eu vou deixar a forma na geladeira, enquanto a gente prepara o recheio da torta. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixa o sininho ativado para receber todas as nossas receitas. E não esquece, deixa aquele like gostosinho para nos incentivar. O preparo do recheio da torta holandesa começa hidratando um pacotinho de gelatina sem sabor. Vou hidratar com 5 colheres de sopa de água. Damos aquela misturada. E deixo ela aqui de ladinho. Agora coloco numa panela uma caixinha de leite condensado. A mesma medida da caixinha do leite condensado, nós colocamos de leite. Junto com 3 gemas peneiradas. Agora a gente vai levar isso tudo para o fogo, para engrossar. Em fogo médio, vou mexendo sempre, até essa misturinha virar um creme. Mostro para vocês daqui a pouco o ponto que deve ficar. Depois que começar a levantar a fervura, você já pode ter essa consistência aqui, ó. Então, é hora de colocar a gelatina. Que eu dei uma derretidinha de 15 segundos no micro-ondas. Coloca toda a gelatina aqui. Mexe bem. Já podemos desligar e reservar. Para deixar o creme do recheio bem delicioso, nós vamos preparar um merengue. Eu coloco na panelinha as 3 claras. Com 4 colheres de sopa de açúcar. Esse merengue vai dar uma consistência, uma textura bem aerada ao recheio da torta. Vai ficar deliciosa. Agora vamos lá no fogão. Agora em fogo baixo, nós vamos cozinhar as claras com o açúcar. Até o açúcar derreter. Não pode deixar ferver. Então, tem que mexer sempre. Esse processo vai levar aproximadamente uns 3 minutos em fogo baixinho. Então, a cada minuto, você tira um pouco do fogo e mexe distante da chama. Porque a gente não pode cozinhar demais as claras. É realmente só para derreter o açúcar. O ponto certo é quando está assim, em fio, e a gente põe o dedo e não sente mais os grânulos do açúcar. Pode desligar. Colocamos na batedeira as claras junto com o açúcar, que acabamos de tirar do fogo. E vamos bater em velocidade de média para alta, até isso dobrar de volume. Bateu bem, ficou assim fofinho e formando esses picos, já pode parar de bater. Agora vou adicionar a esse merengue, uma caixinha de creme de leite. Misturar delicadamente, para a gente não perder o aerado do merengue. Agora vamos adicionar o merengue, aquele primeiro creminho que a gente preparou. Para dar aquele saborzinho bem especial, coloca 5 gotinhas de baunilha. E vou colocar o recheio sobre a base da torta, que já nós deixamos preparada. E vou levar para a geladeira por umas 3 horas, até endurecer. Enquanto isso, nós vamos preparar a cobertura de chocolate. Para a cobertura da torta, vamos fazer uma ganache top. 200 gramas de chocolate meio amargo. Você pode usar o leite também. Eu vou levar ao micro-ondas para derreter. Cerca de 1 minuto e meio, mas parando a cada 30 segundos para mexer. O chocolate derreteu, eu acrescento meia caixinha de creme de leite. Vou misturar, para incorporar bem e formar uma ganache bem bonita. Depois de bem misturadinha, é só colocar a ganache aqui no topo. Vai virando assim, para ficar bem uniforme. A filhota já está aqui, de olho na sobremesa. Eu gosto de comer a torta holandesa bem geladinha. E bem firme, então vou deixar na geladeira por mais 3 horas. Mas volto para saborear com vocês. Ai, que delícia! Um beijo, até a próxima receita! Um beijo, até a próxima receita! Um beijo, até a próxima receita! Um beijo, até a próxima receita!